Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Quando foi lançada a exortação apostólica Amores Leticia A respeito da família e do matrimônio O Papa Francisco alertou que gostaria que todos refletissem pouco a pouco A respeito dessa exortação Que não houvesse pressa E de propósito, pouco a pouco Dentro de outros assuntos que nós tratamos na conversa com o meu povo Eu apresento pontos dessa exortação apostólica O que faço hoje em continuação Muitas pessoas quando estava para acontecer o sínodo a respeito das famílias Especialmente na grande mídia pelo mundo afora Muitas pessoas, quem sabe, imaginavam que viesse uma mudança da doutrina da igreja A respeito da família e do matrimônio Certamente muitos ficaram decepcionados Não aqueles que são da igreja católica Que professam a fé católica Nós tínhamos a certeza De que a doutrina Que é nascida Da própria escritura E da experiência secular da igreja Seria mantida Quando no capítulo oitavo da exortação O Papa abre Toda uma perspectiva bonita de acompanhamento das situações mais delicadas Ele não muda a doutrina Mas estimula a uma atenção pastoral Caridosa com as situações difíceis Digo um pouco a vocês Antes ainda do sínodo O Papa tinha feito um documento De modo próprio Quer dizer, um documento Feito por ele De adequação da legislação da igreja Mudando o andamento dos tribunais eclesiásticos Dando aos bispos Uma responsabilidade maior Para a análise De situações Ligadas ao matrimônio Porque existem Casamentos que foram celebrados Na igreja E no entanto Quando se verificam As condições Para a validade Daquele casamento Chega-se a conclusão De que não houve validade Para o casamento E o Papa fez uma coisa Muito sábia Propôs um rito Simplificado Do processo Dos tribunais eclesiásticos Posso dizer-lhes Que aqui Na nossa arquidiocese Eu tenho exercido Esta missão De arcebispo E também juiz Do tribunal Em várias situações De lá pra cá A partir do decreto Do Papa Francisco Que tem sido Experiência De atenção E de libertação Para tantos casais Na última Último bloco De sentenças Que eu dei Eram sete processos Que correram Com uma extrema Agilidade Em nosso tribunal Que aliás É o tribunal Que trabalha Com maior agilidade Em todo o Brasil A equipe Com o Padre Antônio Matius Com o Padre Jaime Sidonio Toda a equipe Do tribunal Todos estão De parabéns Porque nós Porque nós temos Trabalhado Para encaminhar Muitas situações Que poderiam E podem ser Resolvidas Então só pra dizer O espírito Que orienta A igreja Quer dizer Que a gente Muda a doutrina Do matrimônio Não O matrimônio Que tenha sido Válido Realmente Ele não pode Ser desfeito Mas existem Situações Que tornam Nulo O matrimônio Celebrado E nós temos Dado Justamente Pelo estímulo Do Papa Francisco Resposta A muitas Dessas situações Vejam só O que acontece Nós temos Dado uma atenção De caridade De justiça De respeito Sem faltar Com a verdade E venho agora Com você A exortação Apostólica Sobre o matrimônio E a família O capítulo Terceiro Dessa exortação É Uma proposta De um resumo A respeito Da documentação E da doutrina Da igreja A respeito Da família Tomo alguns trechos Da palavra do Papa Contrariamente Aqueles que proibiam O matrimônio E havia gente Que fazia assim Quando Jesus veio O novo testamento Ensina Que tudo Que Deus criou É bom E nada Deve ser rejeitado O matrimônio É um dom Do Senhor Ao mesmo tempo Que se dá Esta avaliação Positiva Acentua-se A obrigação De cuidar Deste dom Primeira carta Aos Coríntios Capítulo 7 Versículo 5 E Hebreus 13 4 Seja o matrimônio Honrado por todos E imaculado Leito conjugal E este dom Inclui a sexualidade Como ensina São Paulo Não vos recuseis Um ao outro É um dom De Deus Para aqueles Que são casados A relação Conjugal O sínodo Lembrou Que Jesus Ao referir-se Ao desígnio Primordial Sobre o casal Humano Reafirma A união Indissolúvel Entre o homem E a mulher Mesmo admitindo Que é por causa Da dureza Do coração Moisés Permitiu Que fosse Repudiada A mulher Mas no princípio Não foi assim A dissolubilidade Do matrimônio Que Deus uniu O homem Não separe Não se deve entender Primariamente Como um peso Um julgo Imposto Às pessoas Mas um dom Concedido Às pessoas Unidas Em matrimônio É uma beleza Essa visão Do Papa Francisco A condescendência Divina Acompanha sempre O caminho humano Com a sua graça Cura e transforma O coração endurecido Orientando Para o seu princípio Através Do caminho Da cruz Nos evangelhos Sobressai A postura De Jesus Que anunciou A mensagem Relativa Ao significado Do matrimônio Como plenitude Da revelação Que recupera O projeto Originário De Deus É bonito Saber Como Nosso Senhor No evangelho Ele refaz Todo um caminho Que por circunstâncias Diversas Na própria história Do povo de Deus Tinha Se transformado De uma forma Inadequada E Jesus Acerta Todas estas Coisas Jesus Jesus Que reconciliou Em si Todas as Coisas Voltou A levar O matrimônio E a família A sua forma Original A família E o matrimônio Foram redimidos Por Cristo Restaurados A imagem A imagem Da Santíssima Trindade A aliança Matrimonial Inaugurada Na criação E revelada Na história Da salvação É uma aliança De esposo E esposa Recebe a revelação Plena Do seu significado Em Cristo E na igreja O matrimônio E a família Recebem de Cristo Através da igreja A graça necessária Para testemunhar O amor de Deus E para viver Em comunhão Diz o Papa Que o evangelho Da família Atravessa a história Do mundo Desde a criação Do homem E da mulher A imagem Semelhança De Deus Até a realização Do mistério Da aliança Em Cristo No fim dos séculos Com aquilo Que a escritura Chama de Núpcias do Cordeiro Com a palavra Do Apocalipse A postura De Jesus É um paradigma É um modelo Uma referência Para a igreja Ele inaugurou A sua vida Pública Em Caná Fazendo o primeiro Milagre Num casamento Compartilhou momentos De amizade Com famílias Como Lázaro E suas irmãs Com a família De Pedro Escutou o choro Dos pais Pelos seus filhos Restituindo-os A vida Lembremos Aquele episódio Da filha de Jairo Ou o episódio Do filho Da viúva De Naim Mostrando Assim Nosso Senhor O verdadeiro Significado Da misericórdia Fez isso Por exemplo No encontro Com a mulher Samaritana Com a mulher Adúltera Encontros Nos quais A noção Do pecado É avivada Diante do amor Gratuito De Jesus Não diminui A força Do pecado Mas cresce A força Da misericórdia Quando O verbo De Deus Se fez carne Ele veio Numa família Numa família Humana Em Nazaré Tudo isso Comove Com a novidade A história Do mundo Precisamos Mergulhar No mistério Do nascimento De Jesus No sim De Maria Na atenção De José Na festa Dos pastores No presépio Na adoração Dos magos Na fuga Do Egito Em que Jesus Participou Do sofrimento De um povo Exilado Perseguido E humilhado Na devota Espera De Zacarias Na alegria Que acompanhou O nascimento De João Batista Na promessa Que Simeão E Ana Viram cumprida Na admiração Dos doutores Da lei Ao escutarem A palavra De Jesus Adolescente É preciso Para descobrir A beleza Da família Penetrar Naqueles cerca De 30 anos Em que Jesus Ganhava o pão Trabalhando Com suas mãos Junto com São José Sussurrando Sussurrando a oração E a tradição Forte de oração Do seu povo Formando-se Na fé De José E de Maria Até fazer Que isso tudo Frutificasse No mistério Do reino de Deus Este é o mistério Este é o mistério Que todos os anos Celebramos No Natal É o segredo Da casa De Nazaré O perfume Da família É o mistério Que tanto Fascinou São Francisco De Assis Por exemplo Quando ele Teve a ideia Do presépio Ou Santa Teresinha Do menino Jesus Ou Beato Charles de Foucault E é onde As famílias cristãs Podem beber A inspiração Para renovar A sua esperança E a sua alegria Aliança De amor E fidelidade Diz o Papa Vivida Pela Sagrada Família de Nazaré Ilumina A realidade De todas As famílias Dando as condições Para enfrentar As dificuldades Sobre este fundamento Cada família Pode tornar-se Uma luz Na escuridão Do mundo Aqui Diz o Beato Paulo VI Visitando Nazaré Aqui em Nazaré Se aprende Uma lição De vida familiar Nazaré Nos ensina O que é a família A sua comunhão De amor A sua austera E simples beleza O seu caráter Sagrado Inviolável Aprendamos de Nazaré Como é preciosa E insubstituível A educação familiar E como é fundamental E incomparável A sua função No plano social Que beleza Partindo do Papa Francisco Nós queremos anunciar O Evangelho da família A beleza A força evangelizadora Que tem as nossas famílias Continuaremos Nesta linha Nesta linha A maior parte A maior parte Delas A respeito Do Congresso Eucarístico Nacional Que acontecerá Em Belém No próximo mês Mas começamos Com uma pergunta Que toca Numa entrevista Dada pelo Papa Na sua volta Da Armênia No avião Uma pessoa Que não se identificou Mandou uma pergunta Assim O Papa Francisco Se desculpou Como os homossexuais Pelos erros Da igreja A igreja Fará união Entre homossexuais Vamos ter cuidado Porque as vezes A própria imprensa Divulga De uma maneira Inadequada E imprecisa As palavras Do Papa Francisco Perguntaram Sobre a situação Dos homossexuais O Papa disse A primeira vez Que me fizeram Esta pergunta Eu respondi Que não posso Julgar as pessoas Pronto Quem sou eu Para julgar Uma pessoa Que tenha Uma tendência Homossexual Primeiro ponto Segundo ponto O Papa diz A doutrina Da igreja Está no catecismo Da igreja católica E repetiu A pessoa Homossexual Não pode Nem deve Ser discriminada Por este fato Inclusive Catecismo Da igreja Diz Ela pode Se santificar Se a pessoa Fizer opção Pela castidade Terceiro ponto Muito importante O Papa O Papa disse Que discriminação Maldade Perseguição Com qualquer Tipo de pessoa Com qualquer Grupo humano Nós temos Que nos penitenciar Pelas vezes Em que isso Aconteceu Então Então não se trata Agora De dizer Agora vamos pedir Perdão Apenas aos homossexuais Se eu Discriminar O pobre da rua Aquele que pede Esmola Ou por raça Ou por religião Seja o que for Eu estou pecando Qualquer um de nós Que discrimine Os outros Por situações Humanas Ou religiosas Raciais Etc Está em erro E deve se Penitenciar Agora Chego ao final Da pergunta A igreja Fará união Entre homossexuais A resposta Muito simples Tem que ser Negativa Nós não temos Um sacramento Ou uma bênção Para união De pessoas homossexuais Porque temos Que proclamar A essas pessoas Que na sua condição Para se santificarem Elas Façam Uma opção De viver na castidade Talvez a resposta Possa parecer Dura para muitas pessoas Mas Nós temos Que dizer Não temos Uma outra resposta Mas as pessoas Serão acompanhadas Pastoralmente Precisamos encontrar Caminhos De reflexão De oração Junto com as pessoas Que são homossexuais Isso aqui Nós estamos Procurando fazer Com seriedade E com dignidade Várias perguntas Que dizem respeito Ao congresso eucarístico José Carlos Azevedo De Belém Pergunta O congresso eucarístico Movimentará muita gente Teremos transporte Teremos transporte Para todos Que irão se deslocar Aos diversos locais José Carlos Nós estamos Insistindo com as paróquias Que providenciem Ônibus especiais Das paróquias Especialmente Para o Mangueirão Na segunda Na quinta Na sexta E no sábado Depois Para o portal Da Amazônia Na quarta Feira Para a Basílica De Nazaré No domingo De encerramento Do congresso Nós estamos Fazendo um trabalho Junto com As empresas De ônibus Para que nos ônibus Exista Uma indicação Congresso eucarístico Para as pessoas Buscarem Esses ônibus Que passarão Nos locais Onde acontecerá Cada evento Do congresso eucarístico Não é possível Da nossa parte De ter meios De transporte Gratuitos Para as pessoas Não temos as condições Para fazer isso Estamos trabalhando Para que as empresas De ônibus Ofereçam pelo menos Estas indicações A fim de que as pessoas Especialmente As que moram Nos outros lugares E que vêm Para o congresso Tornem-se Bem informadas E assim Possam procurar Esses meios De transporte Penso que é preferível Especialmente Para o mangueirão Para o portal Da Amazônia É preferível Que as pessoas Busquem os meios Coletivos de transporte Porque Certamente Teremos dificuldades Para o estacionamento De veículos Menores Ali em torno Do mangueirão Então É bom Que nós Preferamos Estes meios De transporte Coletivos Luísa Campesina De Freitas Durante o congresso A programação Será transmitida Pela TV Nazaré Sim Luísa Aqui na Fundação Nazaré De comunicação Nós teremos Uma central De comunicação Para o atendimento Dos jornalistas De todo o país Dos meios de comunicação Sejam os meios Grandes E os meios católicos Então nós teremos Aqui Uma sala De atendimento Com os lugares Para os jornalistas Fazerem as suas matérias A TV Nazaré Será a cabeça De rede Para as televisões Católicas Do Brasil inteiro Então A nós Cabe a transmissão Dos eventos Por exemplo Missa de abertura Segunda-feira Missa da primeira comunhão Na quinta-feira Missa com a juventude Na sexta Grande missa do congresso No sábado Quarta-feira Portal da Amazônia Domingo A missa Na praça da basílica As missas Na catedral Na parte da manhã A missa Com os moradores De rua Na quarta-feira Eventos Do simpósio teológico A transmissão Ou a gravação Desses eventos Do simpósio teológico Então a TV Nazaré Rádio Nazaré Jornal Portal Nós estaremos 24 horas no ar Para transmitir Os eventos Do congresso eucarístico E todas as outras televisões Do Brasil Poderão Receber Esse sinal Da nossa Rede de comunicação Da arquidiocese E assim Transmiti-lo para O Brasil inteiro Marcélia Marcélia Brandão A procissão fluvial Iniciará em que cidade E qual dia? Dia 8 de agosto 8 horas da manhã Esta caminhada Conduzindo o Santíssimo Sacramento Sairá de Manaus Nós teremos O animador Desta Caminhada fluvial Passando pelas cidades Será o Diácono Nelsinho Correia Muito conhecido De todos Pelos programas Na Canção Nova Com eles Estará em nome Da arquidiocese O padre Ivan Parco de Nossa Senhora Do Amparo Estará também O padre Jailson Capelão da Marinha A equipe nossa Da televisão Então A procissão Sairá no dia 8 De agosto 8 horas da manhã Saindo de Manaus Para chegar Parando nessas Várias dioceses E aí As perguntas A pergunta seguinte De Jurema Mota De Abaitetuba Onde essa Procissão Para Vai parar Ela Vai parar Primeiro em Itacoatiara Depois Ela vai passando Pelo Rio Amazonas Passando Pelas várias Dioceses Cada diocese Que está ali A margem Ela vai parar Por exemplo Parar em Óbitos Depois vai a Santa Tarem Depois vai aguruar Depois vai dando a volta A última parada Vai ser Na diocese De Ponta de Pedras Para chegar Na quarta-feira Dia 17 Do Congresso Do Congresso Eucarístico No Portal No Portal No Portal Da Amazônia É assim Que Essa procissão Fluvial Passará Pelas diversas Dioceses Que estão No caminho Seguindo pelo Rio Amazonas Então É assim Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Essa procissão Procissão Não é uma procissão Que virão muitos barcos Um atrás do outro Não A Arquidiocese de Manaus Organizou Um grupo De mais de 800 pessoas Que virão em navios próprios E que Mais não vão necessariamente Seguir Os navios Da marinha A um navio Que vai até Santarém E depois um outro De Santarém Para Belém Com isso Nós Procuraremos Acolher Essa chegada Do Santíssimo Sacramento Quando chegar Aqui Quando aportar Em Belém O Santíssimo Sacramento Será levado Para O Portal Da Amazônia Onde então Haverá Essa acolhida Solene E assim Nós faremos Um momento De adoração E um tempo De preparação Para a benção Eucarística E em seguida Haverá A apresentação Do show Do padre Reginaldo Manzotti Última pergunta De hoje Lázaro Cremente O senhor Fez um convite Ao Papa Para vir a Belém Há mais de dois anos Mas não tenho Resposta Espero Que a gente Tenha No futuro Uma visita Do Papa Francisco A Belém Mas eu não posso Adiantar nada Até porque Não houve Uma resposta Na época Me disseram Não está Previsto Um roteiro De visita Do Papa Mas o convite Foi acolhido E depois Esperamos E é bom Que a gente reze Para que isso Aconteça Um detalhe Um detalhe De uma pergunta Da Jurema Morta De Abaitetuba Quais as cidades Terão missas Certamente Em todas as cidades No entanto A preparação Do roteiro De cada cidade Cabe A respectiva Diocese Então sai Então sai de Manaus Itacoatiara Parintins Óbidos Santarém Depois vai para Engurupá E depois Vai fazer o contorno E chegará Depois passando Pela Diocese de Ponta de Pedras Pode acontecer Como por exemplo Na passagem Para Diocese de Ponta de Pedras Haverá um momento De aclamação Não haverá A celebração Da missa Até porque Logo depois As pessoas Também Se dirigem Para o Congresso Eucarístico Aqui em Belém Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém